E aí, bicho! Beleza, gente? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Karen Medeiros, bióloga, médica veterinária. Eu já trabalhei com reabilitação de fauna, inclusive pinguins de magalhães. Eram os animais que nós mais recebíamos. Então, eu decidi fazer esse vídeo pra te auxiliar caso você encontre um pinguim encalhado, perdido, desidratado, desnorteado na praia, tá? A gente tá em período onde eles chegam aqui perdidos em nossa praia, porque sim, eles estão perdidos ou estão doentes, tá? E tá tendo muita notícia aí, né? Pinguins em Icaraí, Niterói, no Rio, Santa Catarina. Então, eu vou auxiliar a vocês aí o que fazer e explicar direitinho tudo sobre esses animais. Primeiramente, a gente precisa entender que eles são da Argentina ou do Chile, tá? Eles se reproduzem lá, depois do período de reprodução, eles migram em busca de alimento e se perdem. E vem parar aqui no Rio de Janeiro ou em Santa Catarina. Querem? Por que que eles se perdem? Podem ser também por mudanças no ambiente, tá, gente? Que deixam o animal perdido, desnorteado no meio da migração. Mas o que é mais comum é porque são animais jovenzinhos, são filhotes. A maioria dos animais que vêm parar aqui nas praias encalhadas são filhotes. Então, são animais que não têm experiência nenhuma. Estão pela primeira vez fazendo uma longa, uma grande migração. Então, é fácil deles se perderem, tá? Mas o que pode acontecer também é eles estarem passando fome porque eles se perderam, não conseguiram achar o cardume, são inexperientes, estão passando fome, muita fome, tá? Podem estar intoxicados, podem estar feridos como, por exemplo, uma hélice de barco bater neles, faz um ferimento muito comum também. Podem ter ingerido o lixo e aquele lixo vai dilacerar o organismo daquele animal por dentro. Ele tá muito debilitado, tá muito mal. Pode ter se machucado com algum lixo preso, por exemplo, na nadadeira ou na patinha. Então, assim, precisamos entender que quando um animal desse chega aqui, ele está debilitado. Até mesmo em estado de exaustão porque tá nadando, 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 não encontra alimento. Enfim, exaustão mesmo, entendeu, gente? Então, quando vocês avistarem um animal desse no mar, nadando, se afasta dele. Nada de ficar na beira da praia correndo, querendo cercar, fazer com que ele volte. Não, você vai assustar mais ele, tá? Vai deixar ele mais nervoso, vai piorar a situação dele, vai deixar ele desesperado. Se afasta, se afasta bem da praia pra deixar ele chegar na areia, porque ele tá querendo chegar na areia pra descansar. Quando ele chegar na areia, também se afasta, não chega perto. Por quê? Porque pinguim entende que ser humano é perigo e a maioria dos seres humanos, de fato, são perigo pros animais. Então, deixa ele quietinho. E nunca, 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 nunca coloquem esses animais na geladeira, no freezer ou numa água gelada. Quando esses animais estão doentes, debilitados ou em exaustão, eles não estão fazendo a termorregulação correta. Então, eles não têm que estar em ambientes frios. Pelo contrário, eles precisam ser aquecidos. Então, o que você pode fazer, de repente, se ele tá muito debilitado, colocar um paninho quentinho, né, passar um ferrinho. Ferro quente mesmo, passar um pano no ferro, bota quentinho ele nele, aquece elezinho, liga pra patrulha ambiental ou para o bombeiro vir buscar esse animal e levar pro centro de reabilitação. Querem, tem como eu ajudar um pinguim desse em casa, cuidar em casa? Não, não importa se é alguma. Só porque é contra a lei, querem? Não, porque ele vai morrer. De fato, ele vai morrer, tá? Ele precisa de condições extremamente específicas e complexas que só quem trabalha na área ambiental vai saber, dá assistência pra ele. Não só de saber ali, mas o manejo, estrutura e tudo mais. Salinidade, temperatura, pH, alimentação, remédio, piso. Então, assim, é improvável um animal desse sobreviver aos cuidados de alguém dentro de casa. Tem que ter um profissional qualificado ali pra ajudar. Então, você tem que chamar o corpo de bombeiro e tem que chamar a patrulha ambiental, tá bom, gente? E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e fiquem com Deus.